E aí galera, como eu tenho notado muito nos comentários de vocês, vocês gostam bastante de quando eu vou nos lugares onde foram filmados os clipes e os filmes Então eu decidi atender no pedido de vocês, fazer esse vídeo que eu já tava querendo fazer há muito tempo, porque eu na verdade vou nesse parque muito Eu vou mostrar pra vocês o Six Flags Magic Mountain, que foi onde a Katy Perry filmou o vídeo Change the Rhythm Eu não sei se vocês estão vendo, eu apontei aqui, porque aqui atrás tem um quadro enorme de uma foto minha com ela Eu conheci ela na Whitney Store, eu nunca fiz esse vídeo porque eu tava afastada do canal quando isso aconteceu Mas se vocês quiserem é só me falar que eu posso fazer esse vídeo logo logo E eu também tô muito animada porque hoje à noite ela vai lançar a música nova dela Never Really Over, que ela ainda não confirmou se é o primeiro single ou não Mas provavelmente sim, pelo jeito que tá sendo divulgado Então talvez eu faça um vídeo sobre isso também hoje à noite, não sei Mas eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo Não esquece também de já deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante, me motiva a fazer mais vídeos e continuar com o canal E também não esquece se vocês quiserem ir no meu Instagram, lá onde eu posto tudo na hora Então vocês vão ficar sabendo das coisas da primeira mão Então se vocês quiserem me seguir, heyjonyhu no Instagram E vai aqui o vídeo E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês onde foi filmado o vídeo Change the Rhythm da Katy Perry Então eu tô aqui, acabei de chegar no Six Flags Magic Mountain Em Los Angeles, Califórnia, na verdade é Valência, Califórnia, mas fica do lado de Los Angeles E eu vou andar pelo parque e mostrar pra vocês algumas coisas que vocês podem ver no vídeo também A entrada do parque que vocês veem no vídeo na verdade não é a entrada do Six Flags, essa entrada do Six Flags é bem aqui, nessa parte vermelha Na verdade a entrada que vocês veem no vídeo deles entrando no parque é a entrada do Hurricane Harbor Que é o parque que tem do lado do Six Flags, que tá bem atrás de mim Mas como o parque tá fechado hoje, não vai dar pra eu ir lá Mas vocês podem ver que é a mesma cor do vídeo e é bem mais parecido do que o do Six Flags Então eles usaram a entrada do Hurricane Harbor pra fazer a entrada do Oblivia, que é o parque do vídeo Eu já tô aqui dentro do parque Six Flags Magic Mountain E eu vou tá andando pelo parque e mostrando pra vocês alguns pontos principais que vocês podem reconhecer no vídeo dela O Six Flags Magic Mountain foi aberto há 48 anos atrás e tem o recorde de mais montanhas-russas por um parque de diversões no mundo Totalizando 18 montanhas-russas pelo seu parque Atrás de mim tem uma montanha-russa chamada Twisted Colossus, vocês podem ver a parte branca ali E no meio dela foi onde aquele player gravou a parte que o Skip Marley tá na televisão Que ela tem uma plateia de gente assistindo E foi bem no meio da montanha-russa, então a gente não pode entrar lá Mas foi bem dentro da onde eu tô mostrando agora, nessa parte branca aqui atrás E aí E aí E aí Música Aqui atrás de mim é o túnel onde a Kate Perry entrou quando ela fez a montanha-russa no videoclip E essa montanha se chama Full Throttle Música E nessa área que eu estou andando também, vocês podem reconhecer no videoclip Que é bem a área onde eles estão hipnotizados indo para a roda do hamster Que vai ficar aqui na frente, onde eu vou mostrar para vocês agora Música E aqui atrás é onde fica a roda do hamster, que as pessoas ficam correndo dentro Música Como vocês podem ver, eles trocaram as cores das grades, que no vídeo está roxo e aqui está vermelho Eu não sei se eles pintaram só para o vídeo ou se era a cor antiga daqui mesmo Mas aqui, bem aqui onde eu estou, onde eu estou em pé, é mais ou menos onde estava a roda gigante do hamster Onde as pessoas estavam correndo dentro Vocês podem ver que está o céu bem aberto aqui atrás Igualzinho no vídeo E olha aqui atrás de mim está uma atração chamada Superman Vocês podem ver uma torre bem grande azul e vermelha e ela aparece em vários momentos no vídeo No vídeo eles multiplicaram e fizeram vários, mas na verdade, na realidade, é só uma Música Bom, eu estou aqui agora na frente da montanha russa chamada Riddle's Revenge E foi aqui nessa área onde estava o posto de gasolina, onde a Katy Perry toma a água que está com fogo em cima A montanha russa continua verde, mas eles mudaram bastante essa área porque eles abriram uma nova atração aqui atrás Que se chama Justice League, então a área não está igual como estava no videoclipe Mas foi bem aqui mais ou menos onde estava, eu não consigo reconhecer exatamente onde estava porque está bem diferente Mas foi nessa área aqui Música E uma coisa interessante também é que essa montanha russa atrás de mim chamada Goliath Ela apareceu no episódio de James Corden Carpool Karaoke com a Selena Gomez E é bem a cena onde eles estão cantando Come and Get It Eles estão andando nessa montanha russa Que eu acredito que é uma das descidas mais altas do mundo No vídeo eles aparecem bem nessa subida, bem aqui em cima, que está em cima de mim E bom, vocês estão vendo essa fonte aqui É bem a fonte onde está o hamster no vídeo dela É bem diferente a área aqui na verdade Mas se vocês forem dar uma olhada tem os balõezinhos aqui atrás Atrás da fonte E aqui é bem a fonte onde estava o hamster E vocês também podem ver no vídeo o Superman que está bem aqui atrás Mas eles editaram para aparecer em vários lugares essa mesma torre que vocês estão vendo atrás de mim Música Bom, aqui atrás de mim vocês podem ver tem um arco E esse arco ele arremessa as pessoas para fora numa corda Então essa na verdade foi usada para filmar o trip back home Que eles atiram as pessoas para cima do muro Então no videoclipe ele está bem diferente Mas é aqui onde eles arremessavam as pessoas Música E bom, eu estou bem aqui na frente da montanha russa chamada Full Throttle Que é exatamente a mesma montanha russa que a Katie vai durante o vídeo Que vocês podem ver que ela entra num túnel E ela está junto com um cara do lado que ele ganha mais likes que ela Então essa é a montanha russa que ela vai durante o vídeo E eu vou nela para mostrar para vocês um pouco Música 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 E muito obrigado por ter assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado E caso você ainda não tenha se inscrito no canal Se inscreve no canal e deixe o seu like no vídeo Que vai me ajudar bastante E até a próxima Espero que eu vejo vocês logo logo Música Música